E aí meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Elias Moraes e o canal é Elias Areia Elias Areia é o canal de Porto de Galinhas no YouTube Se você chegou agora por acaso, você não pesquisou Elias Moraes, muito menos Elias Areia Já se inscreve no canal, o canal que atualiza você Quando você pensar em vir para Porto de Galinhas e pesquisar Porto de Galinhas vai encontrar o canal Elias Areia Então já se inscreve meu amigo, aqui é informação pura E é o primeiro canal de Porto de Galinhas no YouTube para vocês Beleza? Gente, vamos, vídeo anterior, gente, mostrei aqui a praia Vou voltar aqui, começando aqui, ó Do calçadão até lá no meu pontinho Lá no meu quiosque, na minha loja, no meu boxe, não sei como é o nome daquilo não E agora, gente, eu vou dar uma volta aqui na vila E vou até lá no meu boxe, quando você vem aqui em Porto de Galinhas, se quiser me ajudar Você vai ajudar diretamente, já está me ajudando, vendo os vídeos E se vai comprar o artesinar, tua lembrança Me dá prioridade, gente, porque aqui tem duas, cinquenta mil lojas Mas é tudo vendo a mesma coisa Então, a mesma coisa que todo mundo vende aqui, eu vendo também Então você vai na minha barraca, né? Na minha loja, beleza? Essa é uma ideia boa, é tudo igual aqui Tudo igual, só que você vai na minha barraca, você vai me ajudar, né? E também, se for fazer passeios aqui, você vai me ajudar também, gente E eu vou ajudar vocês, porque você vai ter as informações certas O que realmente você precisa saber para que seus passeios sejam cem por cento Se você não colher as informações, seu passeio vai ficar cinquenta por cento, trinta De repente, né? Porque se você vai, a maré não estiver boa, gente Não vai ser legal Você vai dizer, eu cheguei no Instagram, não sei de quem No rede social, não sei de quem Era a coisa mais linda do mundo Cheguei aqui, só tem a água E você, com o Zaza, sincero, não Você vai ter água, peixe, coral, tudo Ele vai dizer o dia certo, a hora certa para você fazer seu passeio Se na época que você estiver aqui, não estiver Porque depende da maré Tem mês que dá, tem mês que não dá, tem semana que dá Então você já vai sabendo, meus amigos Ele vai informar, olha Vai estar assim, agora ele vai dizer, tal dia vai estar bom Você vai dizer, por exemplo, eu vou estar aqui do dia 10 até o dia 18 Pronto, dia 15 Vai dar a maré perfeita Então fala com o Zaza, sincero, gente Fala com ele no 819 O zap dele, viu 819-8676-2354 Ele vai tirar todas as suas dúvidas Que é achar valores Passeio de bug, lancha, jet ski, helicóptero O que você imaginar, disco voador Ele tem passeio de tudo aqui, viu Passeio de drone Passeio pegando na mão da mulher aqui pelo calçadão Você vai ficar bem à vontade Fala com o Zaza, sincero, beleza? Gostar grande, ela rouba o Zaza, sincero E se puder também seguir meu Instagram Segue lá, Elias.areia Valeu? Vamos dando uma voltinha aqui na vila E vou até lá O pontinho Quando vocês vêm aqui em Porto de Galinhas, né? No final da viagem Vai querer levar uma lembrancinha Vai lá no meu Na minha lojinha Beleza? E aqui na vila tem de tudo, gente Lojas de biquíni Lojas de importado aqui, ó Coisa para criançada Mergulho aqui na loja da Júlia Presentes Óticas Aí, Cássia, Ótica Muita loja artesanal Tapioca De tudo que você imaginar Aí, ó Drogaria, Farmácia Droga bem Belezinha Aqui, gente, ó A galeria Do Calçadão Vou entrar nela aqui Vou entrar nela aqui, ó Galeria do Calçadão Vou mostrar para vocês Onde que é a agência do Zaza, sincero Mas com certeza você vai encontrar ele Aqui na frente Sempre a galera fica aqui Abordando os turistas E a agência Mas eu vou mostrar a agência Mas você vai falar com ele já No zap dele, né Que eu passei para vocês Aí vai tirar Tirar todas as suas dúvidas Que é bem importante, gente Já saber Eu vou estar aí tal mês Dos dia tal a dia tal Ele vai dizer Olha, pô, tal dia Vou olhar aqui Ele vai olhar E vai dizer para você Olha, vai estar chuva Não vai ser legal, não Agora, tal dia Vai ter maré boa Vai ter você pegar Vai, aqui, ó Essa agência aqui Agência Rota do Sol Beleza Dentro da galeria Do calçadão Aqui tem a praça de alimentação Da galeria Aqui tem uns restaurantes Bem legal ali, ó Muito massa Tá vendo, ó Menina Restaurante Menina Nordestina Ali tem a via portuária Ali tem também Uma lavanderia Beleza Express Lavar suas roupas Aqui a noite É bem legal, gente Tem umas músicas Em ao vivo aqui Muito top Esse bar aqui Esse espetinho aqui Várias vezes À noite aqui Tem uma banda De Uns gringos, cara Cantando Uns argentinos, gente Cantando música brasileira Fica muito top Esse bar aqui Fica um show À noite, viu A partir de 6 horas 7 horas da noite Fica muito top Eles ficam cantando Ali uma banda É muito massa Você vê os caras Da Argentina Os caras Uruguaio Paraguai Cantando música brasileira Eu não sei de onde Que eles é Mas pela língua deles A gente vê que é Muito massa E aqui é uma alegria Só à noite Cedinho Aqui a feirinha De artesanato Beleza À noite aqui Tudo é muito animado Ali tem o Banco do Brasil Aqui a rua Aqui a rua Bijupirá Atravessando lá É a Maraú Onde tem a pousada Maraú Hotel Maraú Ali Aquele vermelho ali É os caixas eletrônicos 24 horas Vamos seguir Voltando aqui Para a principal Para a rua Da Esperança Principal Temos aqui O Mamulego Pizzaria 28 reais Com 8 fatias Tem também A maminha argentina E a picanha argentina Bem legal Esse restaurante Temos aqui Essa Doceria Bem top Depois você encheu O bucho de pizza De carne Você vem Tomar um sorvete Top Bem legal Outra coisa que eu acho Legal É isso aqui Eu sempre falo Nos vídeos Que eles deixam Os cardápios Na porta Eu acho Isso bem legal Antes que você entre Você já vai ver aqui Contrafilé 33 Está vendo A picanha Tá tudo aqui Costela Tudo na porta Você já vai entrar Na mesa Vai entrar no estabelecimento Sentar na mesa O que você quer E quanto você vai pagar Isso é top demais Você não vai ficar constrangido Às vezes o cara senta na mesa Aí não tem o que o cara quer Aí tem outro alimento Que a pessoa acha caro E aí acaba pagando E depois vai sair falando Ah, estava muito caro Então você já evita isso Você já sentou na mesa Você sabe Não Essa promoção Tem, tem Pronto Bota essa para mim Aí você vai ser o bucho É bem legal Depois vai sair para passear Na noite aqui Top das galáxias Aqui é o marco zero De Porto de Galinhas Onde tem essa Placona aqui Vamos voltando aqui Sentido ao Porto de Piranga Que é a entrada do balneário A entrada da vila Aqui não pode passar carro Nem bicicleta Nem avião Nem trem aqui Pode passar nada Só pedestre Vez e outra arriscando E bicicleta E leva o famoso carão Rela Qualquer coisa Chama a atenção Porque não pode pedalar Mas às vezes Outro um passa Mas Não é bem fiscalizado Aí os caras passam Mas às vezes Quando tem o fiscal Chama a atenção do cara E o cara passa Uma vergonha grande Rapaz Pedala aqui Não O cara fica Sabia não sei o que Mas sabia Desde mentira Sabia Viu Aí a vila Solta de rachar Meu amigo Está quente Deve estar fazendo Uns trezentos graus Na sombra Meu amigo Aqui o coco febre Dentro do coqueiro Mas deve estar fazendo Aqui gente Sem brincadeira Uns Acima de trinta e seis graus Acima de trinta e seis graus Com certeza Aqui o chefe pirata Bairro restaurante Dos mais conhecidos De Porto Galinho Dos mais animados Tem um show Do Jack Sparrow A partir das nove da noite Tem um canto do pirata Todo dia Que chove Ou que faça sol Viu Tem boquinha não Então gente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para você saber Que tem uma loja Aqui de moda praia Com os melhores preços De Porto de Galinha De Pojuca Não é do estado Todinho Viu Aqui gente Que é preço baixo O ano todo Aqui Muito bons preços Aqui Muito bons preços Essa loja Viu Lala Shopping 10 E do lado aqui Minha lojinha Depois de Lala Shopping 10 Você vai ter Essa lojinha aqui De bijuteria Do meu amigo Mike Depois tem a minha Aqui Que é a minha Vem aqui Viu Vem comprar Vem me ajudar Tá aqui Lojinha do Elezareia Essa placa Eu ganhei de um amigo Rapaz Top demais Ele falou Antes que o YouTube Lhe deu uma placa Eu lhe dou Sai na frente do YouTube Minha plaquinha tá aí A do YouTube Eu não ganho nunca 100 mil Vai que eu chegar 100 mil nunca Amigo que foi a vontade Pode entrar Pode entrar na loja Então gente É isso aí Como eu falei Lala Shopping 10 A primeira A segunda lojinha A lojinha do Elezareia E do lado aqui É do Neto Meu brother Meu parceiro Então quando vem a gente O que não tiver nada de Elez Tem nada do Neto Viu E o que não tiver nada do Neto Tem nada do Elez E o que não tiver aqui Não tem nenhum canto Viu Essas lojas aqui É mais Abarruada de mercadoria Todo tipo de chaveira Eita E bijoteiro aqui Não tem ponto de correr não A loja do Africano Aqui meu amigo Mike Senegalês Muitos produtos aqui Gente Vem de lá do Senegal Não é produto aqui Paraguai Da China não É produto original Nosso amigo Mike Senegalês Essa loja aqui É top Valeu Mike É nóis Então pronto Vem em Porto Galinha Parada obrigatória Vem na loja do Mike Na do Elias E na do Neto Aqui Viu gente Se achar alguma coisa Fora daqui Eu estrele Todinho Belezinha É nóis gente Até o próximo vídeo Deus abençoe Já fui